Eu não jogo fora, eu não tenho esse tipo de preconceito àquilo que foi criado, até porque eu penso assim, cara, a natureza é extremamente justa e a natureza em si é sábia com aquilo que é inútil. Tudo que é inútil, ela vai acabar, ela vai tirar do plano. A inutilidade não persevera na natureza. Se tiver uma árvore que parou de dar fruto, essa árvore vai ser uma frutífera que parou de dar fruto, ela não vai passar adiante. A natureza, a vida inteira, ela só permitiu sobreviver quem teve utilidade. Se o ser humano perder a utilidade, ele vai dançar. Assim funcionam também os estudos, assim funciona a nossa vida, porque às vezes surge uma ideia incrível e essa ideia parece revolucionária e a gente vai lá e diz, ó, teve um estudo lá sobre isso e está dizendo que... E todo mundo começa a aplicar e daí ele não dá resultado. Na verdade, me mostra o teu resultado que eu vou te dizer se isso é real ou não é real. Me mostra o teu resultado. Hoje a gente sabe que tem muita gente ensinando os outros de coisas que nunca fez e tem muita gente perdendo dinheiro, só que isso gera dor social. Um dia, o contingente de pessoas que foi enganada ou que vai ser tão grande que elas não vão repetir, elas não vão passar de novo na frente da mesma cobra. Tchau, 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 tchau.